Estamos chegando, vamos compartilhando Ele está chegando agora, seja muito bem-vindo A primeira live, ela andou caindo Mas já estamos estabilizando a conexão de novo Lembrando a todos Esse mês alguns trabalhos tem um preço mais acessivo Existem muitos trabalhos que são feitos coletivos O que acontece? A pessoa paga só uma taxa que é o axé E consegue uma boa resposta Principalmente no campo financeiro, na vida amorosa Quem está chegando agora, uma boa noite Sejam muito bem-vindos Não sei quantos compartilhamentos temos até agora Peço que vocês compartilhem para ajudar nós, né gente Vai dar certo eu entrar na laranja Olha minha filha, tem que ser uma laranja grande Para tu poder entrar, eu não entendi essa pergunta Lembrando, tem também os rituais pela Goete Salomânica As alianças, pactuações Pode entrar em contato com a página Paola, tem que compartilhar filha Pode entrar em contato com a página Ou me chamar pelo WhatsApp A gente está aí para ajudar vocês Vamos ir respondendo já que o pessoal não quer compartilhar Mariela, Cristina Rocha e Raul Rana Mariela Rocha Mariela, relação complicada Mariela Mariela Vocês estão com vestígio de feitiço por relacionamento Por isso que esse relacionamento está muito complicado, minha filha Vocês tem demanda para separar o casal, conturbar vocês E acabar atrapalhando o relacionamento Marlon Maneirinho, profissional Está cumprindo o aviso Marlon 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 Ana Maria Jeze Gonçalves Financeiro Ana Maria Gonçalves Vamos compartilhando né gente Ana Maria Gonçalves Ana Maria Gonçalves Mariela Rocha Contata nós pelo o WhatsApp Ana Maria Gonçalves, você está com cortes, principalmente no financeiro Obstáculos nos seus caminhos, minha filha Fazer uma boa abertura de caminho para estabilizar o seu financeiro Fernanda Santos Andrade, emprego Fernanda Santos Andrade, emprego Fernanda Santos Andrade, emprego Fernanda, não está muito boas as coisas para ti, está balançando bastante a parte de emprego para ti, minha filha Bastante cortes nos seus caminhos Daniele Lima, gravidez, o pai não responde ao vivo Espiritualidade, eu não respondo ao vivo, gente Paola Moreira, emprego Paola Moreira, emprego Paola, não vejo emprego agora para ti, Paola Pelo contrário, as pessoas estão balançando muito nos seus caminhos Bastante obstáculos que estão impedindo você conseguir o emprego Joana Vitória, o pai está te avisando a semana inteira O que tem que fazer para essa moça voltar contigo, filha Anikele Está na hora de... Ou eu acho que você realmente não quer essa moça na sua vida Pois a oportunidade está na sua mão, filha Daniele Lima, o relacionamento com o Manuel vai ser duradouro Daniele Lima Daniele Lima Joana, chama no WhatsApp ali, vamos conversar Pai está aqui para te ajudar Daniele Lima Relacionamento de vocês tem bastante obstáculos, filha Bastante obstáculos Vestígio de feitiço fazendo balançar principalmente a vida amorosa de vocês Acontece uma falta de comunicação, uma falta de diálogo, minha filha Teu relacionamento tem bastante cortes e obstáculos Cuidado, filha Isso pode vir a um término Saúde, eu não respondo, gente Saúde, eu não respondo Mateus Ribeiro Um conselho, Mateus Ribeiro Mateus Ribeiro, um conselho Mateus, os caminhos totalmente abertos para o crescimento O povo de Exu confirma isso e Pai Xangô, meu filho Coisas boas estão vindo para ti Envolvendo o crescimento profissional Andréa Oliveira Vem amor para Andréa Oliveira Andréa Oliveira Andréa Oliveira Andréa Teus caminhos estão bastante trancados Principalmente na parte do amor, filha Bastante trancado, bastante cortes Milena Dutra Saúde Só marcando consulta Andréa Oliveira Bastante cortes Principalmente na vida amorosa Maria Rocha Maria Rocha Vem emprego Maria Rocha Vem emprego Maria Rocha Vem emprego Maria Rocha Tá na hora de fazer uma boa limpeza na tua vida, minha filha Cês tão com toque Trazendo obstáculos no ramo profissional Na saúde e na vida amorosa Débora Santana Débora Santana Débora Santana Débora Santana Muito cuidado com a sua cunhada, Débora Muito cuidado Tem pequenos toques ali de feitiço na sua vida, minha filha Isso tá mexendo muito com a sua estrutura E principalmente com o seu crescimento Muito cuidado, Débora Santana Larissa Santos Casada ou solteira? Fabiana Silva Um conselho em que área? Natacha Martins pergunta se o ex volta Natacha Martins Natacha Martins, o ex volta? Natacha Martins Não vejo volta, minha filha Só fazendo uma amarração Só fazendo uma amarração Pra ele voltar Larissa Sampaio Namorando Larissa Sampaio Larissa Sampaio Namorando Larissa Sampaio Larissa Sampaio Larissa Sampaio Cuidado, minha filha Teu relacionamento tá balançando um pouquinho Cuidado Se você gosta Você dessa pessoa Faça um reforço Principalmente na vida amorosa de vocês Janete Vogel Um conselho para a família Janete Vogel Janete Vogel Janete Vocês estão com pequenos cortes Principalmente na harmonia da família Filha Bastante cortes Cuidado Tem gente querendo atrapalhar a felicidade de vocês Rui Manuel Ramos Vida amorosa Tá sozinho Rui Manuel Ramos Rui Manuel Ramos Rui Manuel Teus caminhos Tá um pouco fechado Rui Miguel Reis Ramos Seus caminhos Tá um pouco fechado Principalmente Na vida amorosa Meu filho Marlene Saurin Cris Almeida Coloca a pergunta Marlene Saurin Vem amor Pra Marlene 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 Bastante cortes E obstáculos Principalmente na vida amorosa Povo de Exu Confirma Débora Débora Cristina Dutra Débora Cristina Dutra Vida amorosa Solteira Débora Cristina Dutra Débora Débora Tu tá com cortes Principalmente na sua felicidade Cortes na sua vida amorosa Cristina Almeida O meu ex Volta Rafael Cristina Almeida Cristina Almeida Cristina Almeida Cristina Almeida Tudo tá se encaminhando Minha filha Notícias boas Vindo pra ti Envolvendo o seu relacionamento Acredito que o seu ex Vai voltar Filha Cês tão tendo Alguns atritos Agora Mas calma Que logo logo Ele tá do seu lado André Sapates Gomes Financeiro André Sapates Gomes 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 Bastante cortes Principalmente no teu financeiro Minha filha Bastante obstáculos O seu crescimento Vestígio de feitiço Filha Rosemary Cavallari Vida Amorosa Rosemary 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 Tu tá com os caminhos Fechados para o amor Rosemary Cavallari Foi feito alguma coisa Um feitiço ali Que acabou trancando Teus caminhos Filha Cláucia Andrade Conselho amoroso Casada ou solteira Teu meia noite Giane Um conselho em que área Lucas Albuquerque Um conselho em que área Lucas Milena Dutra Financeiro Milena Dutra Financeiro Milena Milena Teu financeiro Tá trancado Minha filha Fazer uma quebra De demanda Pra estabilizar O teu financeiro Milena Dutra É Moldi Francisco Henrique Solteiro Francisco Henrique Solteiro Francisco Henrique Solteiro Francisco Henrique Francisco Teus caminhos Tá totalmente aberto Meu filho Para o crescimento Gláucia Andrade Viúva Vida amorosa Gláucia Andrade Gláucia Andrade Gláucia Andrade Gláucia Andrade Gláucia Fazer uma boa abertura De caminhos Aí pra ti Principalmente Pro amor Ali Pra estabilizar A tua caminhada Trazer essa pessoa Que você tanto procura Pra sua vida Minha filha Hoje é noite De pactuações Hoje gente Pela alta magia Goétia Hoje é noite De tremer o caldeirão E chamar os capeta Quem quiser aproveitar Pacto de riqueza Gente Pacto para a felicidade Vida amorosa Pacto sorte De riqueza Com Mamon Com Bael Andromalhos Astaroth Possibilidade Crescimento Na vida Claudiane Rocha Dos Santos Financeiro Claudiane Rocha Dos Santos Claudiane Claudiane Teu financeiro Tá bastante Abalado Bastante Obstáculos E cortes Na tua vida Financeira Filha Odair José Odair dos Santos Conselho Odair dos Santos Que área Tu quer esse conselho Odair Lucas Albuquerque Rapaz Teus caminhos Tá aberto Pro amor Eu te falei Ontem Júlia Júlia Bucos Tá namorando Júlia Bucos Júlia Bucos Júlia Teu relacionamento Tá balançando Bastante Bastante dúvidas Incertezas Essas dúvidas Se devem Continuar Ou desistir Vocês tem um feitiço De separação Pra união De vocês Filha Isso que tá fazendo Balançar Júlia O teu relacionamento Giane Solteira Vida amorosa Giane Smarsaro Giane Smarsaro Vida amorosa Solteira Giane Júlia Bucos Já te respondi Giane Giane Tu tá com cortes Nos teus caminhos Minha filha Vestígio de feitiço Atrapalhando A tua vida amorosa Filha Paulo Duarte Casado ou solteiro Andréia Santos Gutierrez Financeiro Andréia Santos Gutierrez Andréia Santos Gutierrez Financeiro Andréia Teu financeiro Tá bastante Fechado E abalado Teu financeiro Cortes Cortes Na possibilidade De crescimento Filha Fabiana Silva Vida amorosa Solteira Fabiana Silva Fabiana Silva Fabiana Silva Fabiana Tu tá com cortes Na vida amorosa Nos teus caminhos Minha filha Isso tá mexendo Muito com a tua estrutura Sabrina Isabel Coloca uma pergunta Objetiva Marcelo de Oxalá Boa noite Alexandre Xavier Vida amorosa Solteiro Alexandre Xavier Alexandre Xavier Alexandre Xavier Os caminhos totalmente abertos Para o crescimento E para a felicidade Alexandre Tatiana Aparecida Alves de Oliveira Vida amorosa Tatiana Aparecida Alves de Oliveira Tatiana de Oliveira Tatiana Tu tá com cortes Principalmente Na tua vida amorosa Filha Tá com cortes Tá na hora De abrir esses caminhos Para o amor Traição Não responda ao vivo Gente Liliana Gonçalves Liliana Gonçalves Reconciliação Liliana Gonçalves Vocês tão com cortes Minha filha Pra essa reconciliação Bastante cortes Firmar uma amarração Se você quer voltar Com o seu companheiro Filha A Sabrina Isabel Pergunta se vem Alguém nos caminhos Dela Sabrina Isabel Sabrina Isabel Sabrina Isabel Não agora minha filha Pacente cortes e obstáculos Para relacionamentos Sabrina Isabel A hora de fazer uma abertura De caminho Firmar teus caminhos Filha Paulo Duarte Vida amorosa Solteiro Paulo Duarte Paulo Duarte Paulo Duarte Os caminhos totalmente abertos Para a felicidade Meu filho Márcia Regina Financeiro Márcia Regina Financeiro De Márcia Regina Márcia Regina Tá com cortes e obstáculos Principalmente no seu crescimento Minha filha Quem já foi expondido Pode entrar em contato Pelo whatsapp Ali Que a pouco Tô respondendo Todo mundo Que já foi expondido Gente Eliane Dias Primeiro tu pediu traição Depois tu disse Que é separado E agora tu perdiu Caminhos espirituais Te foca Numa pergunta Objetiva Minha filha O ar Ele é o dono Da rua Marcelo de Oxalá Espiritualidade Só marcando Consulta Meu filho Pra gente poder Espiritualidade É uma coisa Muito íntima Assim como Saúde Traição E um geral E cima do frio O chão Oluá 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 Eliane Dias Financeiro Eliane Dias Eliane Teu financeiro Tá bastante Balançado Seus caminhos Tem cortes Bloqueios Do seu financeiro Cuidado Isso vai mexer Com a tua estrutura Com a tua família Filha Jorge Ferreira Costa Vida amorosa Solteiro Jorge Ferreira Costa Jorge Ferreira Costa Meu filho Espiritualidade Mostrando obstáculos Na sua vida amorosa Tá na hora De pegar E fazer Uma boa abertura De caminho Se você Quer encontrar Felicidade Oluá Ele é o dono Da rua Ele é o dono Da rua Pode entrar em contato André É boss Para todos os fins espirituais Quiser agendar consulta O oráculo Pode agendar Consulta é uma hora Por videochamada Onde vocês podem ver O que está acontecendo Na vida de vocês Trabalhamos pela Umbanda Pela Quimbanda Pela bruxaria Magia negra E pela Demonologia Salomânica Gente Fizemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Maria Luisa M. Vaz Financeiro Maria Luisa M. Vaz Financeiro De 64 Maria Luisa Maria Tem feitiço Para bloquear O teu financeiro Minha filha Impedir o seu Crescimento Impedir o seu Crescimento Trancar Fechar as portas Para ti Tamiris Barbosa Financeiro Tamiris Barbosa Financeiro Tamiris Mesma coisa Fazezinha ruim Chegando para ti Envolvendo dinheiro Envolvendo financeiro Minha filha Alice Olival Meu marido Está esperando Do cartão De residente Vai sair Durante o próximo Mês Carlos Francisco Carlos Francisco Carlos Francisco Carlos Francisco Fazer uma abertura Fazer uma abertura de caminho Fazer uma abertura de caminho Minha filha Principalmente na parte do amor Fazer uma abertura de caminho Para poder firmar um relacionamento Para ti Vanessa Bissolo Malman Um conselho Sobre a energia da minha casa Vanessa Bissolo Malman Vanessa Bissolo Malman Minha filha Fazer uma quebra de demanda Para ti Teus caminhos Estão bastante fechados Principalmente para a sua casa Vestígios de demanda Para ti Minha filha Fazer uma boa abertura de caminhos Ali Quebra de demanda Para estabilizar a estrutura De vocês Rayane Ferreira Casada ou solteira Socorro Costa Coloca Uma pergunta bem objetiva Rayane Ferreira Vida amorosa solteira Rayane Ferreira Vida amorosa solteira Rayane Tu tá com bastante obstáculos Nos teus caminhos Na tua vida amorosa Bastante cortes Firmar uma abertura de caminhos Para você encontrar o amor Filha Cida Oliveira Casada com o Rafael Cida Oliveira Cida Oliveira A Vanessa Absolo Malmo Me chama no Whatsapp Cida Oliveira Teu casamento Tá balançando Bastante Minha filha Que que deu Vocês não tão se acertando Não tá estabilizando As coisas Cuidado Minha filha A senhorita Malmo Me chama no Whatsapp Tá tendo traição né Cida Oliveira Tem bastante obstáculos Coisas pra separar vocês Coisas pra separar vocês Tu tá desconfiado de traição Tô vendo muito claro Feitiço de separação Filha Vitor Marcial Casado solteiro Vitor Marcial Tassiane Ferreira Volta Volta com o pai dos meus filhos Tassiane Tassiane As cartas confirmam que sim Tassiane As cartas confirmam que sim Patrícia Magre E o Marcos Ele ainda vai ser dela Patrícia Magre Patrícia Magre Patrícia Magre Só fazendo uma amarração amorosa Minha filha Só fazendo uma amarração amorosa Pra ele ser seu Quando eu botar a vida amorosa Eu boto ser casado ou solteiro Gente Cecília Rodrigues Quero saber se vou voltar Pro meu ex-namorado Cecília Rodrigues Cecília Rodrigues Bastante cortes nessa volta Fazer uma dominação de pensamentos Ou uma amarração Pra tudo dar certo Camila Rodrigues Camila Rodrigues Vida amorosa solteira Camila Rodrigues Camila Rodrigues Vitor Marcial Tu é casado solteiro Tu é casado solteiro ou tá namorando Até eu vou te bloquear Porque nem tu sabe a tua A tua estabilidade Camila Rodrigues Camila Rodrigues Tem bastante obstáculos Principalmente na tua vida amorosa Cláudia Moura Financeiro Cláudia Moura Financeiro Cláudia Moura Financeiro Teu financeiro Teu financeiro tá bastante abalado Filha Bastante abalado Fazer uma estabilidade financeira Pra ti Josineide Amaro dos Santos Vida amorosa Josineide Amaro dos Santos Josineide Amaro dos Santos Minha filha Tu tá com os caminhos fechados Na parte do amor Minha filha O pai já te avisou Outras vezes Sobre isso Aí a opção é sua Minha filha Ou você faz uma abertura de caminho Ou continua sozinha Filha Gente Vida amorosa Casado ou solteiro Ou namorando Nunes de Xangô Coloca sua pergunta Marília Ferreira Marília Ferreira Vida amorosa Solteira Marília Ferreira Marilane Ferreira Marilane Ferreira Jaqueline Cruz Jaqueline Cruz Vida amorosa Namorando Minha filha Minha filha Teu relacionamento Tá balançando Bastante Tá passando Por uma turbulência De teu relacionamento Nunes de Xangô Coloca seu nome Completo Marilane Ferreira Marilane Ferreira Marilane Ferreira Marilane Ferreira Jaqueline Cruz Jaqueline Cruz Eu já te respondi Tem cortes Teu relacionamento Tá balançando O que que agora tem que fazer Estabilizar isso Irineu Nunes Financeiro Irineu Nunes Financeiro Irineu Nunes Irineu Nunes Irineu Essa fasezinha ruim Que você tá passando Vai se estabilizar Meu irmão As coisas estão Começando a andar E Oxó Se grita A fartura Na sua vida E Xangô Justiça Filha A Maica Oliveira Coloca a pergunta Jaqueline Cruz Se quiser chamar no Whatsapp Pode chamar no Whats Maiki Explica a sua pergunta Você tá procurando Casamento Ou você é casado Atalha Carvalho Entra em contato Pelo Whatsapp Quem já foi respondido Pode entrar em contato No Whatsapp Pra gente tentar Resolver a vida De vocês Mike Oliveira Mike Oliveira Mike Oliveira Casado Mike Oliveira Meu filho O casamento De vocês Não tá muito bom Fasezinha ruim Chegando As coisas Estão balançando Cuidado Com as amigas Do seu companheiro Ali Muito cuidado Evandro Evandro Santos Financeiro Evandro Santos Financeiro Evandro Santos Financeiro Evandro Evandro Muito cuidado Tem bastante cortes Principalmente Na sua vida Financeira Mike Muito cuidado Vejo fofoca Vindo de partes Femininas Natalia Natalia Carvalho A minha esposa Tá colocando Meu Whatsapp Natalia Carvalho Fazer uma quebra De demanda Pra ti Tu e o seu esposo Estão com toques Ali Pra trancar Os caminhos De vocês Pra atrapalhar Principalmente O financeiro E a vida amorosa De vocês Financeiro De vocês Balança muito E tá trancado Natalia Fazer uma boa Quebra de demanda Pra estabilizar vocês Marcos Teixeira Vida amorosa Solteiro Marcos Teixeira Saúde Eu não respondo Gente Ao vivo Marcos Teixeira Vida amorosa Marcos Teus caminhos Tá totalmente Aberto Para o amor Meu filho Marcel Souza Trabalhando Ou procurando Emprego Marcos Teixeira 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 Trabalhando Nunes, já te respondi Maciel Souza Trabalhando Maciel Cuidado com o teu local de trabalho Meu filho, muito cuidado As coisas estão balançando um pouquinho Principalmente no teu ramo profissional Natália Carvalho Aí está o meu Whatsapp Entra em contato Pelo Whatsapp Cícero Livônio Coloca a pergunta Mariana Coloca a pergunta A Ana Romão Pergunta se vê emprego Para ela Ana Romão Ana Romão Vê emprego Ana Bastante obstáculos e cortes Rumo ao seu profissional Minha filha Está passando por uma fasezinha ruim Fazer uma abertura de caminhos Cícero Casado ou solteiro Ou namorando Mariana Mariana Explica a sua pergunta Futuro ou financeiro A Luana Mariana Explica um pouco A tua pergunta Ou tu quer saber Sobre o financeiro Ou se você vai herdar Alguma coisa Cícero Livônio Livônio Cícero Livônio Vida amorosa Casado Cícero Cícero Teus caminhos Estão um pouco fechados Principalmente Na parte do amor Cícero Fabiana Nascimento Vida amorosa Solteira Fabiana Nascimento Fabiana Nascimento Fabiana Está com bastante obstáculos Principalmente na vida amorosa E cortes Cícero A Letícia Ventura Explica a pergunta Coloca uma pergunta objetiva Damiana Oliveira Processo contra o NSS Damiana Oliveira Damiana Oliveira Processo contra o NSS Damiana Oliveira Eu pedi para explicar a pergunta Ela não explica Damiana Oliveira Tem bastante cortes Minha filha Cuidado Não vejo notícias boas para ti Está na hora de fazer alguma coisa Na justiça Xangô grita por justiça Sibeli Alves Tem algum feitiço Para não ser feliz Sibeli Alves Sibeli Alves Sibeli Alves Sibeli Fazer uma boa quebra de demanda Na tua vida Sibeli Fazer essa boa quebra de demanda Vai abrir teus caminhos E você vai ser feliz Damiana Entra em contato Pelo Whatsapp Ali minha filha Guilherme Marca uma consulta Isso aí seria uma Pergunta mais A fundo na sua vida Seria um geral Como é que vai ser a sua vida Futuramente Marca uma consulta Letícia Ventura Financeiro Letícia Ventura Letícia Ventura Letícia Ventura Fazer uma boa abertura de caminhos Letícia Teu financeiro corre risco De vir a balançar Minha filha Corre risco de vir a balançar Estão tentando fechar Teus caminhos Para o crescimento Fazer uma boa abertura De caminhos Minha filha Alex da Laminin Alex da Laminin Alex da Laminin Financeiro Alex da Laminin 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 Bastante cortes e obstáculos Principalmente no seu financeiro Alex Cuidado Pode vir a balançar seu financeiro filha Enes bela Casado solteira Cuidado Olha o Mike A figura A foqueira amiga da minha esposa Cuidado Gente estamos quase uma hora ao vivo pelo Facebook Pai vai deixando vocês Fiquem todos com Deus Que Pai Oxalá abençoe vocês Axéu irmãos de fé Boa noite Qualquer coisa entre em contato pelo Whatsapp